o mapa de maldito Eita cara como é que você quiser né e nem ligo mesmo só porra você liga assim você não gosta de perder pai idiota 99 uma cara 99 de uma quase sem nada manhã foi difícil eu falei que eu ia fazer o básico eu também achava só que você falou que ia jogar de car você quer falar o que é de mim eu sou bom de 12 cara eu posso a banho viu enganei o inimigo mané e a meio meio materas até até uns 30 com esse programa Não, mané. Vazio, vazio. Eu pego tudo. É isso aí que eu passo, cara. A não ser que tu seja um cuzão do caralho, mas disso aí, né? Nem eu nem tu, mané. 150, só pra... Flexão em live, né, porra. Nem eu nem tu, mané. Terminar a live com tendinite todo fudido na calçada. Terminar a live no pump. Dois corredores, rapazinho. Morreram já. Pô, essa dose é boa, cara. Ah, cara, ele rusha meio assim, desse jeito, ó. Meio, 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 meio. Entende? Cuidado, cara. É foda. Acho que tem corredor, cara. Tipo, lá no feno, lá no quadrado. Ajuda, ó. No quadrado, lá do corredor, cara. Ah, tá, tá. Tem um MF e um corredor. MF e corredor agora. Pode passar as porra, tá lá em cima do esgoto, ó. Em cima do esgoto. Feche no jogo. Duvido que eles vão tirar o remoto aqui. Corredor, velho. Corredor, corredor. Nossa. Ó, vai abrir mesmo. MF. MF abriu aí, cara. Tô com um de vida, viu? A bomba foi plantada. Bomba na base B. Não falhou. Matou o 80. 70. Não, 70. Cuidado com os seus olhos. Tem um ponte, hein? Abre no meio. Tô esperando o cara jogar, velho. Meu filho. Meu filho. Bomba na B. Caralho, vai pra cima, filha da puta. Meu Deus! Ele carregou na frente do cara, Joker. Ele ganhou, cara. Jesus, Maria e José. O que diabos foi isso? Caralho, teste de cardíaco, cara. Eu jogando de doce, matando senão. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Brincadeira, gente. O mapa é Sheetec. Botei M37. Não, não, não. Faz um tempo já que isso aí acabou, né? Esse cara vende hack a 30 reais. Então não muda muita coisa, não. Não sei que parede você tá falando, não, mano. Aqui, ó. Cadê você tá? Aqui. Eu tô num A, pô, plantando. Eu não sei onde é aqui. Não sabe nem quem é esquerda e direita. Vai me julgar? Esse cara tá onde? Mete teu pé daí, velho. Vamo ver quem acerta primeiro, mano. Vai morrer nós dois aqui. Aí. Ah, mas ele cheita em DM. Fala, postando padrão em página falida. É, postando padrão de hack. Mata, postando. Agora que você vai com o Neve, você não entende nada. Vai pro ar, vai. Bomba plantada no ar. Peraí, funilhão. Esse aí eu não sei não. Deve tá fundo... ou não? Tá de MG3, Edo Tá, eu vou aí pra ver essa cara aí dessa parede, cara Ai, o cara comeu o meio aqui, ô, burro Calma aí, tô indo aí Tá tendendo a água aqui, cara Tá, já vi já Que idiota, cara Isso é arranca de... É... É modo zumbi, mano Moda eliminação Moda herói, mano Live de montanha Caralho, mano Streamer lixo Pode ser cancelado no Twitter Tá avarando Cara, tá dentro da... Cara, tá dentro da... Dois dentro da base, cara É nisso que é em paz, é nisso que é leve sarcástica, cara Se você... Se você ficar me levando a sério, meu nome Tu vai transtornar Dois tiros de barro, tipo Fundo B aí, velho Fundo B Vai pular do B essa porra aí Não sei se morreu, não Ele caiu aqui no... Missão bem sucedida Não dá base em um Correu fundo lá Joguei meio que tá ruim Que eu já conversei Pancada do animal Vindo e sempre chamava de Cheater, cobradeira Música Música Música